No Tem Games de volta e gurizada vamos para mais um episódio do Rumo ao Estrelato Demorei para trazer, mas agora velho vai ser praticamente todos os dias, se não todos os dias Eu acho que eu vou trazer todos os dias Rumo ao Estrelato aqui no canal E também a Master League no Xbox 360 Então vou tentar pelo menos trazer uns dois vídeos por dia Ou então um dia Rumo ao Estrelato, outro dia Master League Então acompanhem, vamos para o nosso terceiro vídeo de Rumo ao Estrelato Tentar fazer nosso primeiro gol, porque está difícil sair, velho A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física Então aproveite, o link está aqui na descrição PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG Vocês vão estar ganhando mais desconto ainda Então aproveite Então a gente está ali como titular, centroavante Beleza, bora para o jogo Então contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Então vamos para o jogo Flamengo e Havaí Bora para o jogo então Cara, nosso primeiro gol, velho Tem que sair nosso primeiro gol Está difícil sair nosso gol, hein Um pouco a gente vai sair da Bahia e não vai ter feito nenhum gol, tá ligado? Vai lá para um time de sei lá de onde Vamos lá time, vamos time, vamos time Estou nessa câmera aqui O cara tocou errado para caramba Vamos tomar o gol Não, nosso goleirão, cara Nosso goleiro é mito, velho É ele que está fazendo A gente não ser demitido, na real Porque, olha Boa, goleiro Meu Deus, cara O goleiro está Salvando, velho Salvando mesmo Vamos, vamos, Marlão Vamos, Marlão Cara, o problema, velho É que a gente não consegue Olha aí A gente não consegue Levar a bola, tá ligado? Quando a gente pega Nosso jogador está muito, 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 muito ruim, cara Bola, bola Bolão, cara Mano, eu me confundo com aquele mapa também, velho Eu tenho que me acostumar que o mapa é para cima Para cima é onde eu tenho que... É o ataque, né? Então eu tenho que me acostumar com isso Ah, Marlão Pega a bola Pega a bola, caramba Bolão, bolão, bolão É a nossa Vem junto, vem junto, vem junto, cara Olha lá o lançamento Que bolão Mas o meu time não ajuda, né, velho O meu time não ajuda nem um pouco, né Cara, a gente vai empatar todas as partidas, cara Isso é... Está sendo... Lastimável, lastimável Primeiro tempo 0x0 no placar Como todas as partidas, eu acho Desse rumo e cenato A gente só perdeu uma, velho E empatou o resto todas É... Não entendo, cara Mas vamos lá, velho Vamos lá aqui Agora tem que sair nesse nosso gol Aqui, toca pra mim Bola Bolão Olha lá que lançamento aí Perfeito Vamos, cara Vamos lá, vai voltar a bola Bolão Marlão, vamos olhar o jogo Vamos olhar o jogo Olha que lançamento Incrível esse lançamento que eu fiz Pode voltar Ai, pedido, velho E tomamos o gol Olha que legal, hein Tomou na jabiru É, cara Não tem o que fazer, velho A moral é a gente levando aqui Até algum time ver nosso talento ali E querer nos contratar Porque no Havaí tá triste, velho Nosso time não ajuda É que o problema não é só a gente, né, velho Quando a gente toca a bola Os caras erram E tudo mais Já somos substituídos novamente Eles não deixam nossa estrela brilhar Então, né Vamos perder Essa partida, velho E termina o jogo Mais uma derrota A gente tá Olha, cara Que campanha sensacional a nossa Aqui no Homem Estrelato, velho Eu tô me surpreendendo A gente vai começar nossa carreira assim Olha Surpreendentemente bem, velho Nossa, a gente vai conquistar o mundo desse jeito Nosso time tá em décimo sétimo É óbvio que a gente ia tá lá embaixo, né, velho A gente só perde e empata A gente não ganhou nenhuma Vamos tentar ver alguma coisa aqui, velho Não é possível isso A gente tá lá sexta rodada Vamos tentar fazer algumas partidas Aqui nessa rodada aqui Eu vou mostrar só os melhores momentos pra vocês, né Tô em titulares, mas é óbvio Eu sou o melhor desse time E os caras não, né Vamos ver o menu do jogador Treino Cara, a gente tem que botar alguma coisa aqui, velho Sei lá, velocidade Físico, resistência Velocidade, talvez Tirar defesa, mano A gente não precisa de defesa Tá ligado? Tipo, foda-se defesa Botar zero defesa Botar velocidade aqui Físico E chute Dribble, talvez Dribble Deixei zero defesa, cara Se eu fiz bem Não sei, cara Vamos Vamos ver na próxima partida, né Dei uma melhorada ali Só pra ver se a gente vai Vai ter um Algo significativo Ah, vamos tentar mudar Ah, não Já tá, já tá Bola pro jogo Então, bola pro jogo Cara, agora tem que sair nosso gol Agora é a hora, hein, mano Havaí contra Curitiba 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 seria um outro time Que a gente poderia Ter começado rumo a estrelato Que eu sei que é um dos times Que a gente começa Ah, mas, né Por escolha errada da posição A gente caiu no Havaí Agora a nossa defesa Tá um lixo também, né, cara A gente não vai conseguir pegar Bola de ninguém Ah, que beleza Eu acho que depois Eu vou tentar trocar isso aí Tentar botar um de defesa Pelo menos Cara, pode tocar pra mim Toca pra mim, caramba Por que sempre alta, cara Não sei por que Eu toco com a bola alta Olha lá Ah, meu Deus do céu Bolão, bolão, bolão Cara, nosso jogador Não ganha uma bola Cara, é pra frente Que a gente tem que fazer gol, cara Aqui pra mim E mais uma empate No primeiro tempo Daquele jeito, né Aquele empate, baroto Ai, ai Como eu adoro isso, cara Olha lá Marlão com a bola Graças a Deus Com a bola pra gente Daí a gente faz o quê? A gente perde a bola, né, velho Toca aí, toca aí Toca aí a nossa Toca a nossa Vai, Marlão com a bola Olha isso, cara Que habilidade aí Entreguei a bola De mão beijada Pros malucos Olha Vou te contar Vamos recuperar Pelo menos, né, Marlão Nossa defesa magnífica Que é, né Meu Deus Vamos tomar o gol agora Por minha culpa Olha a bola Pra gente É pra gente a bola Cara, mas a gente é muito ruim Por amor, cara Nosso jogador não faz nada, velho E fomos substituídos novamente Porque a gente é ruim pra caramba E tomamos o gol, viu Querem tirar o Marlão Deu, cara Pronto Tomamos o gol Aí é pra acabar, né, velho Vamos rebaixar o Havaí de uma vez Vamos ver se na próxima temporada A gente consegue outro time Porque o Havaí não dá, não Então, mais uma derrota Cara É a nossa carreira Tá começando um lixo, tá ligado Vejo um monte de séries De youtubers aí Os caras tudo brilhando Tá ligado Mas aqui o bagulho é louco mesmo, velho Aqui o negócio é ir pra segunda divisão É tentar liberar a série B aqui Liberar a série B No rumo estrela alto aqui Ah, meu Deus Não tem como, tá, cruzado Pra quem tiver perguntando Não tem como liberar a série B Não tem a série B Vamos para mais uma partida Agora contra o Cruzeiro Estamos entre os titulares Oh, que magnífico Jogar de branco Pra ver se dá sorte Vamos ver, né Vamos ver, vamos ver E vamos para o Havaí E Cruzeiro Agora, velho Mano, vamos fazer nosso gol, velho Vamos fazer nosso gol Eu não tô nem aí Se a gente perdeu ganhar Eu quero fazer gol, velho A largada vai de uma vez Só pro cara ver Ó, o cara sabe fazer gol Dá pra... Ó, o cara tem futuro aí Esse maluco, hein Olha aí, hein Olha a bola... Cara, por que que meu jogador... Velho, eu não entendo Meu jogador toma qualquer bote Ele já perde a bola, velho Dá uma raiva isso, cara O cara é muito ruim, mano Aê Um passe certo Olha lá, Marlão Meu Deus do céu Invadiu Bateu Meu Deus Primeiro chute, eu acho Da vida do... Do nosso jogador aqui, velho Meu Deus, cara Que coisa sinistra, velho Primeiro jogador Já conseguimos criar alguma coisa, hein E já tomamos o gol Ai, que maravilha, velho Eu adoro esse bom estrelato Mas que delícia, mano Olha Vou te contar, hein Vai ter louco Mais azarado que eu Pelas barbas do profeta Olha que time cagado Que eu caí, mano Não... Pra quem torce pra Bahia Aí, gurizada Não, eu tô falando Que o time é cagado na vida real Tô falando no videogame, tá ligado No videogame é terrível É terrível Porque na vida real A gente sabe que o Bahia Tá mandando bem, cara Ganhou do meu Grêmio Ganhou do Corinthians Havaí tá... Tá indo bem, cara Tá indo bem Só que aqui no videogame Vai ganhar uma Só perde e empata Perde e empata Perde e empata Tomamos o gol Capaz que não, né, velho Pô Olha, eu vou te contar, velho Vou te contar Que horror Termina o primeiro tempo E aí a gente perdeu De 2x0 Tá ótimo Bem que podia me substituir já, né, cara Eu não quero fazer parte desse fracasso É Tão ainda jogando aí Tão capaz Até eu fazer gol nessa partida Só porque a gente tá perdendo de 2x0 Daí não vai significar nada Se eu fizer um gol, entendeu Tão capaz de sair um gol nosso ainda Pode passar pra mim que eu deixo Pra mim, caramba Vou fazer gol Impedido Oh, beleza Impedidaço E nós saímos de novo Sem fazer gol E termina o jogo Mais uma derrota Daquele jeito, hein Vamos dar mais uma partida aí, cara Vamos dar mais uma partida aí Porque, olha Tá feio essa coisa aí Tá feio Tá feio Tá feio Tá feio Mano, aí nosso overall tá 69 E vai ficar, sei lá, acho que pra sempre, cara Porque, olha Tu tá louco Vamos contra o Corinthians agora Eee Que beleza Eu acho que Olha, hoje eu estou no banco Talvez a gente brilhe hoje, hein A gente entrou no segundo tempo Quem sabe a gente brilhe Quem sabe, hein Bora pra partida então Vamos ver quando é que a gente vai entrar na partida, hein Vamos ver, hein Vamos ver, hein Olha aí Saiu um gol, hein, cara Não foi nosso Mas foi do Havaí, mano Aí Pedrinho Meu substituto Eu acho que é esse cara, né Que beleza, hein Que beleza Primeiro jogo que eu fico no banco Daí o cara vai lá E brilha Faz gol Uma coisa que eu não faço, né, velho Que beleza, hein Ô, que beleza, hein Tudo que a gente queria Olha Terminou o primeiro tempo Vamos Vamos ver se a gente consegue entrar nessa bocada, né Tentar fazer um golzinho Não, não entramos ainda Vamos ver quando vamos entrar É, gurizada Então é isso O jogo acabou A gente não entrou E o nosso time ganhou Que beleza, hein Agora sim que a gente fica no banco É pra sempre, velho A gente não joga E o time ganha, mano O que vocês acham que é isso? Vocês acham que o problema é o time Ou é o jogador que Nunca faz gol O centroavante, né Que nunca faz gol Então, né, velho Então Eu acho que a gente conseguiu Nosso lugarzinho no banco, hein Que sensacional Me colocaram no banco Novamente Olha que beleza Eu acho que nosso lugarzinho no banco agora tá, ó Registrado, hein, mano Que beleza, mano Tá louco Mano, vamos tentar jogar mais uma aqui Vamos ver se a gente consegue entrar nessa partida E fazer o nosso gol Ih, eu acho que Eu acho que nosso lugarzinho no banco Vai ficar Vai ficar por umas rodadas aí, hein, velho Que tá feia Tá feia a bocada E termina o primeiro tempo Não nos colocaram ainda, velho Eu só tô esperando pra lá Pra zarpar desse time aqui, velho Só isso Só quero zarpar do Havaí E entramos, cara Segundo tempo é nosso, velho Segundo tempo é nosso Vamos tentar aí Fazer o nosso golzinho, cara Pra conseguir a vitória A segunda vitória consecutiva do nosso time Vamos tentar aí, né, velho Vamos, vamos, vamos Que é nossa, cara Vamos, vamos, vamos Ah, velho Nosso time Ah, pelo amor de Deus Meu time tem complô contra mim, cara Quase jogar mal quando eu tô Quando eu tô titular, velho Olha isso, cara Meu Deus, velho Meu time não Meu jogador não Não entendo, cara Não entendo E não tem Não tem resistência Coisa bem horrível Esse jogador do caramba, velho Ah, que raiva que eu tenho, mano E eu não sou ruim, velho Eu não sou ruim Se vocês forem comentar aí Eu não sou ruim É... Sei lá, cara Sendo por causa do modo lenda Sendo por causa do modo lenda Sendo por causa do modo lenda Sendo por causa do meu time não ajuda Não sei realmente, velho Mas, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Lembrando Deixem o like E o comentário Que ajuda muito Pra me motivar A continuar trazendo Rumo ao Estrelato Mesmo eu perdendo pra caramba Aqui, mano Vamos bater meta de like Uns 200 likes Nesse vídeo Pra ver se eu consigo Fazer um próximo gol Um gol Quer dizer Um gol no próximo vídeo Beleza? Então Deixem o like Se inscrevam no canal Se vocês não conheciam ainda Eu acredito Que a gente vai ainda Brilhar No Rumo ao Estrelato Porém Não foi nesse vídeo Né, cara? Infelizmente Terceiro vídeo aí Acho que décima partida E nada de gols Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho